E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de ChronoCross. De passado a gente conseguiu reunir todas as relíquias para o dragão e agora a gente vai fazer aqui um evento opcional para poder recrutar mais um personagem para depois a gente seguir com a história principal. Então vamos lá. A gente vai voltar lá para o Homeworld de novo e vamos para a Godove depois. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Oh, o que é isso? Vocês também vieram do continente? Não tenho nada para vender aos meus rivais do meu negócio, até mais. Este lugar tem recebido um monte de visitantes ultimamente, mas não sei se isso é benéfico para esta vila, apesar de tudo. Oh, se tiver quaisquer elementos que não precisa, trocarei você por materiais. Vamos olhar aqui os materiais que ela tem. Você tem uma coleção muito boa. Porém, eu acho que seria bem melhor trocar esses usuários, mas não eles são necessários ao invés de guardá-los. Desde quando os navios mercados chegaram, a minha loja começou a ter prejuízo. Por que os prasteiros são tão frios conosco sem-humanos? Mas em termos de paixão pelo trabalho, eu não vou perder para ninguém. Esse é o espírito, requerer melhorias. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto